Olá pessoal, tudo bem? Aqui é António Ronbeck. Estou a fazer este vídeo para vos mostrar o Algarve fora da zona de verão turística, onde há muita gente. Como estão a ver, estamos em Fevereiro. Esta praia normalmente está cheia, cheia no verão, mas Algarve não é só verão, também é fora do verão e estou a mostrar este vídeo para também saberem o que é que é Algarve depois do verão. Vou subir aqui este elevador, ok? Neste momento o elevador está fechado, só abro na época de verão e vou subir com vocês aqui a escada até lá em cima. Como podem ver, este elevador vai até lá em cima, como vocês veem, até a Praia do Pneco e vou subir com vocês aqui os degraus, ok? Para estarmos lá em cima. Mas vamos ver vem comigo, vamos aqui subir. Isto leva uns 3 pisos mais ou menos. Também tem uma vista agradável para se ver. Já estamos no primeiro, agora vamos ao segundo piso. Como podem ver, tem uma vista lindíssima. O Algarve no inverno também é Algarve. É mais calmo, tranquilo, tranquilo do que aquele estresse todo no verão. Vamos subir mais. Já agora aproveito e mostro-vos esta paisagem. Quem gosta de alguma calma, sem estresse, o Algarve é ótimo para estas alturas. Vamos subir. Vamos subir. Estamos quase lá. Lindíssimo. Portanto, como estão a ver, Algarve é um sítio lindo para estar no tempo de governo, janeiro, fevereiro. Vamos subir mais. Vamos subir mais. E vamos estar em cima naquele topo que viram. Estamos quase lá. E já chegamos. Aqui ao topo. Vamos subir mais. 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 O Galgarve também é um sítio lindo para estar nesta época de menos movimento, ok? Mas mesmo assim quem gosta de sentir isto está convidado aqui. Até já. Fiquem bem. Até ao próximo vídeo.